Vamos lá pessoal Parece piada, mas aconteceu um fato inédito Vinha só pra abastecer a moto E esqueci os documentos Ainda bem que o moço foi com a minha cara E na hora que eu bati a mão pra pegar a carteira Vi que não tinha levado documentos, nada Nem dinheiro fora da carteira, nada Aí eu falei pra ele Ah, você espera um pouco que eu vou ligar pra minha irmã Aí ele perguntou onde que eu moro Eu falei Aí ele falou Se você quiser ir lá buscar, eu espero aqui Foi bom o gesto dele, né Mas é aquela coisa Sempre antes de sair é bom Verificar os documentos, né Faliei agora Faliei que eu falo assim Ontem eu tava vendo um vídeo do Russo Russo MT Nosso amigo lá de Portugal Que ele falava sobre Dar uma revisada na moto Antes de sair Eu falei pra ele É, eu sempre faço Revisa a moto, mas não vê o básico Que é os seus documentos Mas acontece Ainda bem que foi do lado de casa, né Ah, e o que eu falei Que soube sair, né Não tô saindo tanto Ou melhor Não tô saindo pra passeios Só a trabalho Estamos fazendo a nossa Nosso compromisso com o isolamento, né O pessoal vindo passear Ah, estamos em Santana de Parnaíba Região metropolitana de São Paulo E essa é a estrada dos Romeiros A famosa Mas sobre esquecimento Sempre Estamos sujeitos, né Ainda mais que eu troquei a blusa No Da hora que eu vim aqui No posto Já Deu fila Que o combustível aqui Tá com um preço bem Acessível O pessoal vai achar Que é um motoqueiro folgado Que tá querendo furar fila Então, aí eu comentei com o rapaz Sobre o preço E Ele falou que mudou A administração Não, vou parar aqui Tumultuado aqui, não Parar no lugar mais tranquilo Sem contar que o pessoal Ia achar que eu ia furar fila ali Pois é Esse posto demorou Eu tava comentando com ele Que demorou pra Abaixar o preço Dos combustíveis Mas ele falou que Mudou a administração Ninguém respeita a moto mesmo A moto tá na bomba E o carro passando na frente Passando na frente assim, né O ideal seria aguardar, né Beleza então Vamos ficando por aqui E aí E aí Obrigado.